TACO GADO TACO GADO TACO 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 GADO TACO GADO TACO GADO TACO GADO Rapidez e agilidade são atributos fundamentais no mundo animal. O tempo de reação que um antílope leva para identificar um leão e fugir pode significar o intervalo entre a vida e a morte. E no mundo dos jogos de tabuleiro existe uma categoria só para isso, que são os jogos vorazes. Mentira, são os jogos de velocidade. Então fica comigo depois da vinheta para conhecer os melhores jogos desse estilo do De Quem É A Vez Indica. Antes da gente começar já vai rapidão aí tenta fazer tudo que está aparecendo nessas cartas aqui da tela. Elas somem, elas aparecem, elas viram. Será que você viu? Será que você não viu? Corre! Um jogo que fez muito sucesso com o meu grupo e que rendeu muitas risadas foi Jungle Speed. A ideia é que cada pessoa tem um conjunto de cartas e precisa se livrar delas antes do restante da galera. Para isso acontecer, cada pessoa vai revelando uma carta por vez e se rolar um match, né? Se bater ou para entre duas cartas, você tem que ser rápido para identificar esse match e pegar o totem de madeira no centro da mesa antes que a outra pessoa faça isso. Caso você não consiga, você vai ter que comprar todas as cartas reveladas do adversário. Essas cartas têm figuras abstratas, mirabolantes e bem traiçoeira. Tanto é que é bem comum você achar que deu match e no fim das contas as cartas serem diferentes. Nesse caso, se você pegar o totem na hora errada, também vai ter que comprar as cartas. Além disso, existem cartas especiais que mudam levemente a regra do jogo no meio dele. Eu lembro que eu ficava tão empolgado com o Jungle Speed que eu levava para tudo quanto era viagem por conta da bolsinha que ele tinha. Inclusive, eu tenho ele até hoje na minha coleção junto com a expansão que deixa tudo ainda mais doido. Um ponto positivo das duas versões que saíram aqui no Brasil é que a embalagem é bem resistente e com acabamento muito bom. Com certeza, Jungle Speed é um jogo de velocidade que vale a pena conhecer, ainda mais que dá para jogar com a galera também. Fazendinha Feliz é pinto perto de toda a diversão que você vai ter em esnorta. Nesse jogo de velocidade, você vai ter que correr para se livrar das suas cartas, que é algo recorrente nesse estilo de jogo, mas suas habilidades não precisam envolver segurar um pedaço de pau e sim imitar um animal. Calma que eu vou explicar. Cada pessoa começa com uma carta de celeiro e essa carta tem o seu animal que, no início do jogo, todo mundo vai ter tempo para tentar memorizar. Isso significa que, se eu for dono de uma vaca, eu faço um... Muito bem que essa vaca é meio assombrada, né? Ela está querendo. É uma vaca fantasma. Já a pessoa do meu lado, por exemplo, tem um cachorro. Então, ela vai fazer o latido dela. Não sei. Aí depende. Vai de cada um. E por aí vai. Depois disso, essas cartas ficam viradas para baixo e a gente começa a tentar se livrar das cartas do nosso deck, do nosso baralho, revelando uma por vez. Se der match, ou seja, se tiver um par com cartas iguais, você tem que fazer o som do animal da outra pessoa antes que ela faça o som do seu animal. Cara, o meu cérebro bugava quase sempre e eu ficava desesperado. Eu lembro até hoje quando eu dei um susto gigantesco na Tati Lopes, gritando Miau! À uma da manhã, na casa dela. Foi tipo, foi um negócio. E veio do nada. Assim, eu fiquei muito, muito trincado ali. O pior é que tem uma carta que desloca os animais uma casa para a esquerda ou para a direita. Ou seja, mesmo que você já tenha decorado os animais de todo mundo, bonitinho, tudo tranquilo, isso pode mudar e aí vai ferrar com tudo. Um lance importante é não chamar atenção para o seu animal. Senão, sempre que rolar match com você, a galera vai ser mais rápida que você porque vai lembrar antes. Apesar dele ser um jogo de cartas, sai uma edição de luxo que é linda. Assim, é linda demais. Com todos os animais e uns miniceleiros, tudo de plástico, bonitinho. Ela era, assim, umas 5 vezes mais cara. Mas se você gostar do jogo, pode ser que valha a pena investir nessa edição. Eu quero acreditar que você aí é uma alma caridosa e já segue a gente no arroba de quem é a vez. Mas se essa alma não habita o seu corpo, seja um espírito de porco e siga a gente só de raiva mesmo. Assim, a gente vai lá, a gente coloca um monte de conteúdo, conteúdo que não tem aqui no canal, a gente anuncia a live, a gente bota um monte de evento especial e não consegue chegar nos 10 mil pra arrastar pra cima. É capaz que quando esse vídeo forró nem tem mais o arrasta pra cima. Eu já sei que não tem. Mas fiquei tragédia. Na mesma linha dos anteriores, mas com foco em nomes bizarros, apresento-lhe Thelma. No caso, Thelma não é um nome bizarro, mas o que você vai precisar criar, provavelmente vai ser. Nele, cada pessoa inventa um nome ou apelido pra si e as pessoas vão jogando as suas cartas até elas acabarem. Mas aqui, o que precisa ser feito na hora do match é lembrar do nome que o outro inventou antes que ele lembre do seu. São três rodadas, sendo que a cada nova rodada, o nome das pessoas aumenta em uma palavra. Diferente dos anteriores, Thelma é pra quatro pessoas no mínimo, o que significa que talvez você tenha um esforço maior pra realizar essa jogatina. Mas, por outro lado, esse é o jogo mais barato das indicações de hoje e um único 100% nacional. Ao mesmo tempo, nem faz sentido jogar com menos que quatro pessoas, já que a graça é ter mais gente pra você ter dificuldades em lembrar dos nomes inventados pela galera. Eu curto tanto ele que eu já até indiquei num dos primeiros vídeos lá atrás. Já foram mais de 5 milhões de cópias vendidas do clássico Ubongo. A versão original do jogo que a gente já jogou aqui no canal é ligeiramente diferente da que está no mercado hoje em dia, mas a ideia é basicamente a mesma. Você vai ter que resolver quebra-cabeças com peças tipo Tetris mais rápido que os seus adversários. Se for capaz de fazer isso, você grita Ubongo e pega várias gemas preciosas. Quem tiver mais gemas no fim do jogo ganha. Além de acuidade visual e rapidez de raciocínio, você vai precisar ser um mestre do encaixe com essas peças de pentaminó. E já adianto que dá pra se perder fácil tentando montar a figura que aparece pra você copiar. A tensão fica muito no gargalo à medida que o tempo corre e eu posso garantir que isso não mudou entre as versões. O que mudou foi basicamente o sistema de pontuação e coleta das gemas, que ficou mais simples, já que esse realmente não era o foco do Ubongo, embora trouxesse uma certa estratégia a ele. De todas as indicações de hoje, é a única que foge ao padrão de achar algum par. Rápido o bastante, mas ainda assim é um ótimo jogo de velocidade. Talvez você ainda não saiba, mas na descrição desse vídeo tem todos os jogos que eu indiquei aqui e, claro né, que eu consegui achar no site da Amazon. Então pode ser que o jogo não esteja lá quando você for procurar. Mas, além disso, a gente tem uma loja só nossa com várias outras dicas maneiras. Se você comprar algum jogo pelo nosso link, o canal ganha uma grana. Mas mesmo que você não possa comprar agora, só de clicar no link já vai ajudar bastante. Pode acreditar. E pra encerrar os cinco jogos de velocidade, temos um clássico de 2009 e um dos primeiríssimos da minha coleção. Eu tô falando de Dobre. Mas, como eu já indiquei ele, vou indicar a versão que eu acho ainda melhor. Dobre a prova d'água. A ideia desse jogo matematicamente perfeito é que você precisa encontrar, antes das outras pessoas, duas figuras que deem match entre duas cartas. Mas, diferente dos outros títulos, todo mundo revela suas cartas ao mesmo tempo e compara com uma carta que fica no centro da mesa, no meio da mesa. À medida que você dá esse match, pode se livrar dessa carta que tava na sua mão. E aí você coloca ela no meio da mesa sobre a anterior. Quem ficar sem cartas primeiro, ganha. Cada carta contém oito símbolos ou desenhos, e ela sempre tem um deles em comum com qualquer outra das 55 cartas do deck. O manual sugere até outros estilos de jogatina com as cartas do Dobre, mas acaba que a galera sempre joga esse modo que eu acabei de explicar. As partidas dele são super rápidas e divertidas, e eu me sinto sempre alucinado quando eu tô jogando esse bendito jogo. A vantagem do Dobre à prova d'água é que as cartas são de plástico, então são muito mais resistentes ao que você vai perceber que é necessário caso compre a versão normal. A minha de papel, só pra vocês terem uma ideia, ficou destruída depois de uns seis meses de uso contínuo. Dobre é aquele jogo que não tem erro e ele merece estar na bolsa de qualquer um, especialmente se você tiver começado no passatempo. Aliás, ele é um ótimo presente, eu já dei doble pra várias pessoas. E, se você quiser, hoje em dia tem uma penca de dobles temáticos, então vai ser fácil dar o doble certo pra pessoa que você quer converter. Por isso, quando me pediram por um vídeo assim nos comentários, eu achava que valia a pena dividir essas indicações com você. Aliás, falando nos tais comentários, qual é o jogo de velocidade que você perdeu mais? E qual você recomenda? Joga aqui pra eu poder conferir e a gente conversar. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! E aí